Ações, álcools no meio, tem uma equipe de fornecedores britânicos e australianos para construir submarinos. O programa trilateral álcools para equipar a Austrália com submarinos nucleares avançou em 21 de março, com o anúncio de que a Bay Systems e a ASPitch lideraram a equipe industrial que estão sendo formadas para construir os barcos. O mega acordo envolvendo as duas empresas está previsto para produzir uma frota de submarinos de ataque nuclear projetado pela Bay Systems para a Austrália até o início da década de 2040, sob a iniciativa australiana britânica dos Estados Unidos. De acordo com o acordo AUKUS, a Austrália e o Reino Unido acabaram por operar uma classe comum de submarinos nucleares. Incorporando a tecnologia das três nações, os barcos serão baseados no design da próxima geração da Grã-Bretanha. Agora em fase inicial da Bay Systems, a marinha dos Estados Unidos fornecerá a Austrália três submarinos da classe Virginia, talvez mais como medida provisória antes da entrega de qualquer barco ângulo australiano. O anúncio da União Industrial foi feito por Richard Marlas, vice-primeiro-ministro e ministro da defesa australiana. Durante uma visita do secretário de defesa britânico, Grant Chaps, os dois ministros assinaram um novo pacto de defesa e segurança no dia anterior, que entre outras coisas tornará mais fácil facilitar a visita com as tripulações de submarinos do Reino Unido e da Austrália como parte da parceria AUKUS. A Bay Systems e a AEC, construtora e mantenedora de submarinos convencionais de Canberra, trabalharão inicialmente juntas sob um acordo de colaboração na Austrália antes que formalizaram o Joe Evento em de mais longo prazo. O presidente-executivo da Bay Systems, Charles Woodburn, disse que o trabalho na entrega da nova atuação de submarinos, conhecida como SSN AUKUS, já estava em andamento no Reino Unido. Já estamos fazendo bons progresso no projeto de desenvolvimento do submarino da próxima geração do Reino Unido, onde temos mais de mil pessoas trabalhando no programa SSN AUKUS e grandes investimentos em infraestrutura e andamento, disse Woodburn. O construtor naval britânico já tem experiência de trabalho com a indústria marítima. marinha australiana. A empresa está atualmente construindo uma frota de fragatas antissubmarinos para o serviço marítimo australiano com base no projeto TIP-16. O SSN AUKUS começará a substituir a classe Austute, que a Bay System está construindo atualmente em suas instalações em Barro e Infernes, no noroeste da Inglaterra, a partir do final da década de 2030. O anúncio da União Industrial segue uma concessão de contratos de quase R$ 4 bilhões a Bay System pelo governo britânico para a próxima fase do programa conjunto de submarinos. Em outubro passado, o financiamento sobre o trabalho de desenvolvimento até 2028, permitindo a Bay System avançar na fase de concepção detalhada do programa e adquirir itens de longo prazo. O prêmio também financia investimentos significativos na infraestrutura em Barro, que farão com que as instalações do local dupliquem de tamanho de 80 mil para 160 mil metros quadrados até o final da década de 2030. O Ministério da Defesa classificou o acordo como um sucesso monumental para a indústria britânica. A Bay System já aumentou a sua força de trabalho em submarinos no Reino Unido para 13.500 pessoas e a plana de aumentar esse número para cerca de 17 mil no seu pico para apoiar o SSN, álcools e outras embarcações nucleares. Parece que o Paquistão comprou um navio espião chinês. O que isso faz? Pergunta. Parece que a Marinha do Paquistão adquiriu um navio espião construído na China, de acordo com o analista de inteligência de corda aberto Damon Simon, que revisou imagens de satélites disponíveis comercialmente. A plataforma de colete de inteligência, apelida de Ruizuan, é descrita como um navio de abastecimento offshore pelo monitor de navegação online e marine traffic. O Paquistão ter adquirido o navio da China, teria adquirido o navio da China no ano passado sem elarde, e o navio foi avistado durante uma escala em Jakarta, na Indonésia, em junho de 2003, enquanto navegava para casa. É uma embarcação compacta, com cerca de 87,2 metros de comprimento, com duas grandes cúpulas de radar na poupa, que juntamente com outros censores apontam para uma função de recolha de informações, nem a Marinha do Paquistão, nem o Ministério da Produção de Defesa, que cuide das aquisições militares discutir o papel das capacidades do navio quando questionados pelo Defesa News. No entanto, a fonte, com conhecimento das operações de Ruizuan, falando sobre condições de aromato, da sensibilidade do tema, confirmou ao Defesa News que se trata de um navio de recolha de informações. A fonte se recutou a fornecer mais detalhes. Colin Cook, pesquisador sendo o T-Tank Instituto de Defesa e Estudos e Estratégias de Conselho em Siga Pura, disse que Ruizuan parece ser um projeto acessível e flexível. Ele disse ao Defesa News que o navio é baseado no casco de uma embarcação de apoio offshore e que faz sentido econômico e que, além do enorme radome que deve servir como conjunto de inteligência eletrônica, a plataforma pode ser capaz de aceitar vários módulos de missão se necessário. O navio parece ser dimensionalmente comparável aos navios de coleta de inteligência Ege e Marjasta, da Noruega. O Artemis da Suécia, a classe host da Alemanha, atrestou, mas com dúvida que Ruizuan tenha capacidade de energia a bordo para rastreamento de missões telemétricas, como os encontrados na série chinesa Wang. Em vez disso, explicou-lhe, Ruizuan provavelmente está focado na coleta de inteligência eletrônica e de sinais graças aos capacidades de processamento e de análise de sinais a bordo. Ele também disse que a configuração modulada Ruizuan poderia suportar equipamentos específicos de missões para atividades hidrográficas e oceanográficas, como planadores e submarinos que podem ser lançados do Convés da Polpa. O Paquistão provavelmente comprou Ruizuan em resposta às recentes aquisições indianas, já que as duas nações são arquivais, acrescentou o povo, e devido ao tamanho relativamente pequeno da Marinha do Paquistão, a plataforma dedicada de inteligência eletrônica e de sinais reduzirá a carga de coleta de inteligência das aeronaves e navios submarinos da Força, explicou-lhe. Estas plataformas teriam utilizado principalmente medidas sensoriais eletrônicas para capturar emissões eletromagnéticas, mas teriam pouco ou nenhuma capacidade para processar e analisar os sinais. Disse ele, sendo uma plataforma dedicada, Ruizuan poderia, portanto, monitorar melhor a atividade naval indiana, ao mesmo tempo que libertava os meios de combate da frota para suas funções primárias. A questão de Ruizuan deve ser vista no contexto paisanto das relações sino-paquistanesas, especialmente o apoio de Pequim aos ex-fócios de modernização militar do Paquistão e as tentativas de manter a Índia ocupada no Oceano Índico, e nada além dessa área. Disse o analista patronês Mansour Ahmed, acadêmico do Australia National University, juntamente com o desenvolvimento interno, bem como os programas de aquisição e produção com os governos holandeses e turcos, a ajuda chinesa é fundamental para o avanço de elementos do plano de modernização naval do Paquistão. Esse apoio é visto nos submarinos Angar 2 do Paquistão nos drones de combate, não triplazes de um balcão assim e nos místicos antinavírus. Esses e outros projetos ajudaram a preencher lacunas na defesa aérea da frota, gerenciamento de batalha, guerra eletrônica e inteligência vigilação e reconhecimento para uma capacidade potente, anti-accesso na negação de área por meio de três grupos de tarefas de superfície operando no Madarabe, disse Ahmed. Também transformaram a Marinha do Paquistão numa força marítima regional e reduzirão significativamente a assimetria geral com a Marinha indiana, acrescentou Ahmed. Também ajudará a manter a Marinha da Índia efetivamente envolvida e de uma forma que não será capaz de poupar uma grande parte dos seus recursos para a implementação fora da região do Oceano Índico. O programa Eurotrone consegue nova rodada e subsídio da União Europeia. A Comissão Europeia está preparada para sacudir o programa Eurotrone, injetando uma segunda rodada de financiamento, um projeto para permitir o desenvolvimento de novas capacidades. No dia 15 de março, a Comissão Europeia responsável por promover a cooperação e facilitar a integração das capacidades de defesa entre os Estados-membros da União Europeia, publicou seu convite à apresentação da proposta para 2024. Entre os 30 diferentes pedidos do projeto descrito do documento, um destaque-se por ter maior orçamento disponível, o desenvolvimento do sistema de aeronaves pilotadas remotamente de média altitude e longa duração totalmente europeu. O pedido para o qual são atributos 100 milhões de euros refere-se especificamente ao programa Eurotrone em curso, segundo o representante da Comissão. A Comissão não planeja apoiar o desenvolvimento de outro drone masculino europeu, em convite à apresentação de proposta do Programa de Trabalho Anual do FED para 2024, visa desenvolver capacidades adicionais para o Eurotrone real, que deverá voar antes do final desta década. Disse uma comissão porta-voz ao Defesivos, de acordo com o documento, o objetivo principal por trás de um RAPS masculino, fabricado na Europa, é afastado de fornecedores estrangeiros quando se trata de missões de inteligência vigilante e reconhecimento. Hoje a maior parte das capacidades do ISR dos Estados-membros depende de fabricantes de países terceiros para cumprir as suas missões. O desenvolvimento de um drone masculino RAPS totalmente europeu é fundamental para reduzir a dependência de soluções de países terceiros, já fez o documento. O Programa Eurotrone, que começou em 2015, recebeu 107 milhões de dólares em financiamento do Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial de Defesa e Administratório Europeu de 2021. O esforço envolve quatro governos, Itália, Espanha, Alemanha e França, bem como três empreiteiros, Leonardo de Salt-Aviétio e Airbus Defesa e Endspace. De acordo com um relatório recente divulgado pelo Ministério da Defesa Alemão, o Programa Eurotrone sofreu alguns contratempos em 2013, que podem atrasar os principais resultados. Uma revisão preliminar do projeto, um desses marcos, estava inicialmente previsto para ser realizado em setembro passado, mas ainda está sendo revisado devido a problemas de coordenação entre a Airbus e a D-Salt. Afirmo documento, o atraso pode afetar a subsequente revisão crítica do projeto para a plataforma. Planejado para setembro de 2024, uma etapa necessária antes que as empresas possam começar a construir o primeiro drone. Resta saber se o primeiro voo do drone europeu Malho ocorrerá conforme previsto em janeiro de 2027. Eles que venham, tanquistas russos, afirmam estar prontos para combater tanques Abrams. Tanquistas russos do agrupamento de tropas de Niepre, que operam na direção de Tesson, relatam que estão prontos para enfrentar os tanques da OTAN. O correspondente da Sputnik que acompanha a população de tanques T-72B3 na linha de frente, os combatantes russos dizem com confiança que o seu tanque é muito melhor do que qualquer blindador ocidental. A capacidade de manobra, o armamento e habilidade foram melhoradas, ou seja, nossos tanques estão prontos para aguentar o fogo deles. Nem todos os tanques ocidentais podem suportar nossos disparos. Nos mostraram todos os pontos fracos dos tanques ocidentais europeus. Nós nos conhecemos, onde, como e para que, disse o comandante da tripulação, com o codinome Chak-Retter. Um mecânico motorista de um T-72B3 com o codinome Vizia, acrescentou que a tripulação já se engajou em combate direto com tanques Abrams e Leopard. Eles que venham, estamos esperando por eles aqui. Os tanques franceses ou americanos todos sejam bem-vindos, disse o apontador-operador com o codinome Artiste. Atualmente, a tripulação deste blindado russo está combatendo o adversário na margem direita do Rio de Dnieper. A partir de posições de tiro fechadas, os combatantes recebem das equipes de reconhecimento as coordenadas dos aves e os atacam. O inimigo faz, é claro, tentativa de passar para a margem esquerda, mas é imediatamente impedido, explicou Chak-Retter. O voo de bombas russas FAB-1500 é ajustado a uma distância considerada impossível, aponta a mídia. O voo de bomba aérea russa FAB-15000 é ajustado a uma distância anteriormente considerada inatingível para este tipo de arma, relata o canal do YouTube Militar TV. Melhorias aerodinâmicas para os FAB-1500 não foram apenas estéticas. Eles permitiram mirar a partir de distâncias anteriormente consideradas inalcançáveis. Esta não é uma arma convencional de destruição, mas uma ferramenta estratégica capaz de atacar cirurgicamente precisos, capaz de ataques cirurgicamente precisos. Avança o comunicado. Destaque-se que o mais recente desenvolvimento de engenheiros russos mudou significativamente o aspecto das operações de combate na zona de operação especial devido às outras características, táticas e técnicas. A força aérea espacial da Rússia expulsou amplamente na zona de operação militar especial bombas equipadas com módulos universais de planagem e correção. Aeronaves de combate recebendo capacidade de atacar áreas fortificadas sem serem expostas a místis terra a inimigos. O LIB Norte-coreano inspecionou divisão de tantos instantes a reforçar capacidade de combate. O LIB Norte-coreano, Kim Jong-un, inspecionou o centro de comando da centésima quinta divisão de tanques do Exército Popular da Coreia em um regimento de infartaria blindado para verificar a prontidão de combate, formou agência estatal coreana, Cassinia. Ele também apresentou os objetivos para fortalecer de forma abrangente a prontidão e a capacidade operacional da divisão de tanques. A divisão foi formada como a primeira unidade de tanques da Força Armada Norte-coreana em agosto de 1948, por início a atividade do então presidente Kim Il-sung. Kim Jong-un, secretário-geral do Partido dos Trabalhadores da Coreia e presidente dos assuntos do Estado da República Popular Democrática da Coreia. Inspecionado em 24 de março, comando da centésima quinta divisão de tanques do Exército Popular da Coreia e o primeiro regimento da infartaria blindado sob controle direto à divisão, relata a Cassinia. Depois de ser informado sobre o plano da divisão para operações ofensivas e defensivas, o seu comandante Kim Jong-un examinou documentos de combate, indicou as tarefas de combate e operação e a orientação e treinamento de combate das unidades combinadas sob o comando da divisão, acrescentou a mídia estatal. Vale ressaltar que em meados de mas, Kim Jong-un, liderou o Exército das Tropas Aerotransportadores do Exército Popular da Coreia do Norte, juntamente com sua filha. Cada vez mais ucranianos duvidam da vitória de Kiev em um conflito, diz mídia norte-americana. O político fala de um sexismo cada vez maior entre a população ucraniana com o anterior fervor patriótico desaparecendo em meio à realidade do conflito armado. Cada vez mais pessoas na Ucrânia estão começando a duvidar da capacidade de Kiev de vencer o conflito com a russa. Diz na segunda-feira o jornal norte-americano político. De acordo com a mídia, o fervor patriótico da Ucrânia está enfraquecendo. Ante uma realidade de crescência, baixas militares em ânimos pessimistas sobre o futuro do conflito. Cada vez mais pessoas estão questionando se a Ucrânia será capaz de derrotar as forças de Moscou ou escreve o político. Dados de uma pesquisa realizada pelo Instituto Internacional de Sociologia de Kiev em fevereiro de 2004 mostrou que mais de 70% dos ucranianos acreditam que é necessário buscar uma maneira diplomática de resolver o conflito no país, o que é um número superior aos que defendiam esta opção em maio de 2002. Moscou tem indicado repetidamente que está pronta as negociações, mas que a Ucrânia proibiu tal opção a nível legislativo e que o Ocidente ignorasse quantas recusas de Kiev de dialogar. Ucrânia declarou anteriormente que não coloca pré-condições para uma resolução de paz na Ucrânia, mas que agora a prioridade absoluta à Rússia atingiu os objetivos de operação especial e atualmente isso só é possível por meios militares. Especialista militar explica porque os caços ucranianos SU-24 são um alvo desejado pelas forças russas. O avião de combate ucraniano SU-24 é o caça-bombardeiro mais desejado pelo sistema de defesa anti-aérea russa, disse o especialista militar e capitão da primeira classe da reserva Vassili, da Inkin. Em conversa com o portal lenta.ru, ele explicou a importância para a aeronave para a força mais da Ucrânia. O SU-24 é o portador dos mísseis de cruzeiros Storm Shadow e Scalper. Este é o caça mais desejado pela nossa defesa anti-aérea, porque é o portador desses mísseis que causam muito dano, explicou o especialista militar. De acordo com o Dan de Inkin, o SU-24 é um caça-bombardeiro de desenvolvimento soviético convertido pela Ucrânia em portador de mísseis ocidentais à superfície. Até certo ponto. Ainda os temos em serviço, mas eles foram quase completamente substituídos pelo SU-34, mas as forças mais da Ucrânia ainda os têm. Eles os protegem e escondem o tempo todo. Este avião pode transportar várias toneladas de carros de bomba, mísseis de diferentes classes, disse o militar aposentado. Anteriormente, o coordenador de unidade clandestina de Nikolayev, Sergei Levdev, disse que as forças armadas da Rússia atacaram o aeródromo de Martinovka, da Força Aérea da Ucrânia, na região de Nikolayev. Como resultado, foram atingidos dois caças ucranianos, o SU-24, que participaram do ataque a Sevastopol, na noite de 24 de março. Os Estados Unidos e o Japão planejam realizar o maior reforço da aliança militar desde 1960, diz Mídia. John Baird e Fumio Kishida terão conversa na Casa Branca, em 10 de abril, onde anunciarão laços militares mais integrados, segundo a Finanças Times. Os Estados Unidos e o Japão planejam a maior atualização de suas alianças de segurança em décadas para combater a China, informa no domingo o Jornal Britão e a Finanças Times. Os dois países pretendem que suas forças armadas cooperem e planejem as ações de forma mais integrada para o caso de uma crise como um conflito em Taiwan. O plano é reestrutural com o modo militar dos Estados Unidos no Japão para reforçar o planejamento operacional e os exercícios pilaterais, reforçando os termos de um tratado de defesa muito assinado em 1960. No entanto, a coordenação é dificultada porque as forças dos Estados Unidos no Japão mudaram pouco, desde os dias em que os militares americanos e japoneses faziam menos coisas juntos e têm pouca autoridade de comando e controle. O Japão tem que lidar mais com o comando do Indo-Pacífico dos Estados Unidos no Havaí, que fica 19 horas atrás de Tóquio, a 6.200 quilômetros de distância, explica Finanças Central. Assim, de acordo com as fontes de Umbada, presidente dos Estados Unidos e Fumio Kishida, primeiro-ministro do Japão, deverão revelar o plano quando o líder norte-americano recebeu o primeiro japonês na Casa Branca, em 10 de abril. Reino Unido apresenta plano para reforçar o setor nuclear do país até 2030. O governo de Rishi Sunak anunciou um conjunto de iniciativas para aumentar o potencial militar e energético do setor nuclear britânico. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, apresentou nesta segunda-feira, 25 de 3 de 2024, planos para reforçar a força a elaborar o nuclear do Reino Unido. O governo fará parceria com as empreiteiras Bay Systems, Royce Royce e Babcock, além da empresa de energia EDF, para investir em mais de 763 milhões de euros até 2030 em habilidades, emprego e educação. Isso garantirá que haverá trabalhadores nucleares suficientes para ajudar a construir e manter a frota de submarinos à postura de dissuação nuclear britânica. Mas também o setor de energia nuclear, diz Londres, dizem um comunicado. Salvo aguardar o futuro do nosso setor de energia nuclear, de dissuação nuclear. É um esforço nacional fundamental, diz Sunak. Acrescentando que, hoje, damos início à próxima geração da nossa empresa nuclear, que nos manterá seguros, manterá nossa energia segura e manterá nossas contas baixas para sempre. O plano visa, por exemplo, promoveu o setor de submarinos nucleares do Reino Unido, que deve se expandir nos próximos anos, à medida que novas unidades foram construídas para o Reino Unido e também para a Austrália, em conformidade com o pacto de segurança álcool, assinado também com os Estados Unidos. Uma das medidas mais significativas, mais significantes, é o investimento de 200 milhões de euros em Barro, para ajudar as pessoas a conseguir empregos, melhorar a infraestrutura de transporte da área e construir mais casas. O governo britânico prevê casas em desartilho e criei 40 mil novos empregos até 2030. Rosatom apresenta linha de usinas nucleares flutuantes no Fórum Atom Expo, na Rússia. A empresa russa, Rosatom, líder mundial no setor de energia nuclear, apresentou uma série de novas usinas nucleares flutuantes no Fórum Internacional Atom Expo, que acontece no território federal de Sirius, no sul-oeste da Rússia, de 25 a 26 de março. A Rosatom oferece ao mercado mundial usinas nucleares flutuantes, PEB-100, com dois reatores Ritmo 200M e capacidade total de 100 megawatts. Os PEB-100 foram projetados para uma vida útil de 60 anos. Para o mercado nacional, a cooperação, a corporação apresentou as usinas nucleares flutuantes, PEB-106 e PEB-180, com capacidade de geração de 106 a 180. megawatts, respectivamente, vida útil em 40 anos. As usinas nucleares flutuantes constituem uma das principais linhas de trabalho da Rosatom no campo de energia nuclear de baixa potência. Em 2019, a Rosatom construiu a primeira usina nuclear flutuante do mundo, denominada Académique Lomonosov, que atualmente fornece eletricidade. A cidade russa de PEB-106, um ciclo polar ártico. A empresa iniciou a construção de uma segunda unidade em agosto de 2022 e tem mais de três em andamento. O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, descreveu como muito importante o papel da empresa russa, 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 em vários projetos internacionais de energia nuclear. Falando por videoconferência, na sessão da abertura do fórum Atom Expo de 2024, Grossi destacou que se trata de um evento muito importante no calendário internacional de eventos de relevância global relacionados com a energia nuclear. E que sua nova edição é um assunto de grande significado agora que o mundo inteiro busca alternativas e soluções inovadoras na área energética para enfrentar o desafio do aquecimento global. Tenho de reconhecer o papel muito importante que a Rosatão está desempenhando não só na Federação da Rússia, mas também a nível internacional, através de uma série de projetos bem conhecidos e extremamente bem sucedidos, com os quais tive a oportunidade de me familiarizar durante minhas visitas. Nesse contexto, os projetos na Turquia, Egito, Bangladesh e, realmente, tantas conquistas pelas quais gostaria de parabenizá-los novamente por isso, Grossi. Por sua vez, o diretor-geral da Rosatão, Alexei Likashevi, alertou que a atual politização da indústria global de energia nuclear pode implicar riscos de um acidente nuclear. As tentativas de dividir a energia nuclear em uma boa, certa e errada só trará danos. E o que é mais importante? Ajudicará a segurança, declarou Alexei Likashevi, presidente da Rosatão. O responsável da Rosatão soubeu que, enquanto a lealdade política e as cores da bandeira prevalecerem sobre o profissionalismo na escolha dos fornecedores da tecnologia nuclear, este será o caminho para um futuro acidente. Segundo os organizadores, representantes de 75 países vão participar da 13ª edição do fórum Atom Expo, que será realizado no dia 25 e 26 de março no território federal de Sírios, na costa russa, no Mar Negro. Atom Expo é um dos maiores fóruns internacionais na área de energia nuclear pacífica, realizado na Rússia a cada dois anos. Delegações de margem de 50 países participaram da edição anterior de 2022. O novo governo da Polônia assina contratos militares no valor de R$ 7,5 bilhões apenas em três meses. O novo governo da Polônia, que tomou posse em dezembro de 2023, já assinou 20 contratos no valor de R$ 7,5 bilhões para a compra de armas e equipamentos militares militares. Disse o secretário de Estado para a defesa polonês, Kisari Tomiski. Nesta segunda-feira, 25 de 3 de 2024, nos últimos três meses, conseguimos assinar cerca de 20 acordos no valor de R$ 30 bilhões, quando se trata de armamentos para o exército polonês, disse Tomiski. Os jornalistas soestianos militares poloneses vão gastar cerca de R$ 8 bilhões de slots, cerca de R$ 10,01 bilhões, a moeda nacional polonesa, em comparação com o dólar, para adaptar a infraestrutura militar ao equipamento que vamos obter, acrescentou. A Polônia aumentou recentemente a sua aquisição de armas e equipamento militar, predominantemente dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Estes incluem aeronaves, helicópteros de combate, tanques e outros veículos blindados, sistemas de defesa aérea e anti-mísseis, vários sistemas de artilharia, foguetes e veículos aéreos não tripulados para diversos fins. A Polônia cita um possível conflito com a Rússia como justificativa para o seu reforço militar. O governo anterior em Varsóvia promoveu ativamente o sentimento anti-russo, apoiando Kiev durante a operação militar especial da Rússia, defendendo as ações contra Moscou. As autoridades russas têm enfatizado consistentemente que não desejam entrar em um conflito com a organização tratada afrante com o norte ou com qualquer país ocidental. Em dezembro de 2013, o presidente Russo Admin Kutcher reiterou que a Rússia está focada no desenvolvimento pacífico e na coexistência com o ocidente coletivo. A Rússia não tem razão, não tem interesse, nenhum interesse geopolítico, nenhum interesse econômico, político ou militar em combater os países da OTAN, subiu. Com a Rússia não tem razão, não tem razão, não tem razão, não tem razão. Tchau...